Um movimento estranho perturba o mundo dos homens. Imediatamente, Koenma envia Botan para dar essa informação a Yusuke. Antes que ela chegasse a transmitir o recado, Yusuke é convidado pelos três estudantes a brigar com eles e é raptado. O que realmente está acontecendo com ele? A armadilha na mansão Yojigen, versão brasileira, Audio News Rio. E se não cumprirem a nossa exigência, não garantimos a vida de Yusuke Urameshi. Ele foi raptado mesmo! Eu não acredito nisso. Um raptor? Espera aí, mas de onde eles conhecem Kurama e Riei? Se o fato é real, é preciso ficarmos atentos. Porque são muito perigosos. É, mas precisamos avisar Kurama. Você sabe onde ele está? Bom, a escola dele fica a duas estações daqui. Então vamos pra lá. Yusuke, volte pra casa! O horário escolar está se encerrando. Os alunos que ainda se encontram no prédio deixem o local rapidamente. Por favor, Minamino. Pense bem. Pegue este cargo de chefia. Por favor. Quer saber? Eu não tenho capacidade pra liderar. Pode acreditar nisso. Ah, não. Que nada. Você é capaz, sim. Só você pode ajudar a gente. Estamos com muitos problemas. Você é bem quisto por todo mundo, principalmente pelas meninas. Você vai conseguir arrecadar o dinheiro. Diga. Eu me recuso, por favor. Não insistam. Ah, não, 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 não. Enquanto você não disser que aceita, nós vamos continuar aqui, entendeu? Ah, e o que eu vou fazer? Kurama! Ah, é ele. Ei! Apareça! Onde é que você está? Fala baixo, fala baixo. Que coisa? Se a gente não gritar, ele não vai ouvir. Apareça, Kurama! Kurama! Minamino, diga que aceita, por favor. Diga. Eu não posso. Agora eu... Aceite, Minamino! Kurama! Ah, que bom. Você está aí, não é? Caramba! Afinal, quem são vocês? O que é, Kurama? Ah, vocês podem esquecer isso. É que ele me chamou pelo apelido. Não é isso, Kwabara? É que aqui eu sou o Minamino, cara. Ah, é. O que você quer de mim? Olha isso aqui. Você não desconfia de ninguém? Não, não sei de nada. Olha aqui, nós só temos mais cinco horas. Você sabe o paradeiro de Riei? Não sei. Não sei onde é que ele está. Eu sei que ele está na fase de julgamento. Está suspenso condicionalmente. Mas não deve ter ido muito longe. Droga! Nessas horas é que a gente sente falta do olho extra do Riei para procurar o inimigo. É verdade. Vocês estão muito nervosos. Isso é alguma conspiração? O que? Isso que foi raptado? É, eu recebi esse recado da Botan. Jorge Saltome não brinca comigo, hein? Não sabemos nada dos criminosos e nem do objetivo deles. Não sabemos onde procurá-los. Não tem nenhuma pista. Nós só temos um dado. Sabemos que saiu para brigar com alguns malandros e sumiu. Como é que... Mas você acha que tem alguma relação com esse estranho movimento que está aparecendo na Terra? Será? Aí o que vamos fazer? O jeito é cada um resolver de um lado. O Ema não pode resolver esse problema. Pode? Não pode. Temos o detetive do mundo espiritual exatamente para resolver casos aqui na Terra. Lembrei dos sete instrumentos do mundo espiritual. Instrumentos? Foi usado pela primeira vez quando dei ordens ao Yusuke. Procurávamos pelo Riei, Kurama e mais uma pessoa. Ai, eu não me lembro. Ah, foi usado nessa ocasião, mas acabou se quebrando. Então o reparo foi feito e depois disso eu não sei o que aconteceu. Como é que eu não me lembrei desses instrumentos? Que louca! Ah, eu não senti firmeza. Não temos outra solução a não ser recorrer a isso. Deixa comigo, eu vou buscar, tá legal? Daqui a uma hora no parque, tá legal? Tá ótimo. Tchau. Estão aqui, eu trouxe todos. Ora, mas parece um kit de espião. E qual deles você vai usar? Hum, ah, é, deixa eu pensar. Ah, já sei. É, é, que tal a púrsula sobrenatural? Ela está bem mais perfeita e consegue capturar qualquer monstro. Como vai saber se está capturando Riei ou outro monstro qualquer, hein, Botan? Ah, claro, tem solução. É só colocar o cabelo, pelo ou unha da pessoa que você está procurando. É tiro e queda, certo e cheio, na mosca, certinho. É, e por acaso você tem alguma coisa do Riei, tem? Não, ah, é, então, olha, o jeito é, que tal isso? Lente mágica, é só ir atrás dele com isso, é muito fácil. Só temos uma hora. Ah, é, prontinho. Que tal usarmos essas arcozinhas? Eu acho ótimo. Ai, você não tem nada melhor. Fica com jeito, vai quebrar, hein? Ô, Botan, além das coisas que está usando, você não tem outras que possa usar também? Assim a gente não precisaria ter quebrado a cabeça desde o começo. Eu tenho! Apito Itaco! Presta atenção, cobra. Uma pessoa normal não ouve o som desse apito. Quanto mais forte for a energia da pessoa que apita, mais longe ele será ouvido. Eu consigo atingir pelo menos uns 100 quilômetros de distância. Agora, o som é muito alto, por isso, tapem os ouvidos. Tá bom. Eu vou apitar, hein? É, realmente é muito alto. Eu não estou ouvindo absolutamente nada. E aí, se estiver ouvindo, por favor, responda. Teu resultado. O que é que aconteceu? Que som estridente é esse? Eu sabia que você viria, Riei. Eu não sei do que estão falando. Eu nem pensava em vir até aqui. O que foi, hein? Riei. Olha só. Que cara sem vergonha. Provavelmente ele estava se gabando por ser o vencedor do Torneio das Trevas. E arrependido descobriu pessoas que são mais fortes do que ele. Não está interessado? Você não pretende mesmo ajudar a encontrar o Yusuke-hei? Eu não. Eu não tenho nada a ver com isso. Riei, se você não for, pode considerar o Yusuke um homem morto. Esse cara é um imbecil. Você acha que eu vou me preocupar com um idiota que se deixou ser capturado? Isso não vale a pena. E se o inimigo tiver um poder desconhecido? Se ele for mais forte do que ele? Eu ouvi dizer que ultimamente apareceram muitos invasores que possuem poderes também muito estranhos. Quer dizer então que ele foi capturado por esses seres? Escuta aqui, Riei. Eu estou pensando uma coisa. Você ainda está preso ao julgamento do mundo espiritual, não está? E daí? Não tem nada a ver. Você não quer ser dispensado do julgamento? Então é só salvar o Yusuke que não vai ser mais perturbado. Você tem autoridade para isso? O que eu posso fazer? Não temos mais tempo. O que me diz, Riei? Se eu realmente for absolvido, eu aceito a sua proposta. Valeu. Vamos, vamos de praça. Vamos. Que casa estranha. Acho que a botã deveria ficar fora disso, porque não sabemos o que tem lá dentro. Nada disso. Nem vem que não tenha. Eu vou sim. Você está sem energia espiritual. Só eu posso usar os instrumentos. Nós temos que contar com a ajuda dela. Toma cuidado. Quando entrar nesta casa, eu não pronuncie a palavra quente. Se mencionar esta palavra... O que está escrito? Se entrarmos... Não podemos falar a palavra quente. Mas por quê? Será alguma adivinhação? Isso é um aviso. Não sei o que é, mas temos que tomar cuidado. Prestem muita atenção. Claro. Os seus amigos chegaram para te ajudar? O que está acontecendo? O que vocês querem de mim? Por que vocês me raptaram? Falem! Você está no meu território. É inútil reagir. Enquanto estiver sob meu domínio... Não pode...